Hernani, Muralha, domina na entrada da grande área, Gabriel pediu, Léo passou, a bola vem para o Gabriel. Forçou a jogada pelo meio, Márcio Araújo, Gabriel ajeitou, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Gabriel! Gabriel! Gabriel colocou o Flamengo na frente, abraça o Paulinho, levanta a torcida! Gabriel! 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, tabela rápida pelo meio, Márcio Araújo tocou na boa para o Gabriel, chute por baixo de Elton Leite! Para você curtir mais uma vez, o Flamengo sai na frente, tabela rápida, tabela bonita, Gabriel! Mais dois minutos para o Flamengo conquistar a Taça Guanabara, e lá vem o Brocador com a bola, lá vem Hernani na entrada da grande área, o toque para o lado, GOOOOOOOL! É do Flamengo! Léo, Léo, Léo com o gol da Taça Guanabara, Léo levanta a torcida, o Flamengo conquista a Taça Guanabara e a torcida grita, é campeão! 2, Flamengo, 0 para o Botafogo, Hernani, dominou na entrada da área, o Léo pediu, chute seco por baixo de primeira, Léo! Flamengo 2, Botafogo 0, Flamengo campeão da Taça Guanabara, Lédio! E a desatenção mais uma vez da defesa do Botafogo!